e fala galera beleza seguinte hoje eu tô aqui para trazer para vocês o processo simples e fácil de como fazer torta de mamona torta de mamona um adubo excelente completo rico em todos os nutrientes que a sua planta precisa para crescer forte e saudável mamona para quem não conhece é isso aqui tem todas as regiões do brasil a gente vai pegar mais tem mais ali eu vou colher é isso daqui a gente vai utilizar apenas os frutinhos aqui apenas as sementes né isso daqui é uma sementes daqui cai no chão já nasce se secar nasce também tem bastante por aqui eu vou colher mais para a gente fazer a torta de mamona a mesma que você compra aí em lojas de produtos para planta mas essa daqui é muito mais forte então você vai ter que ter um cuidado que isso daqui é tóxico para seus animais então você vai ter que ter um cuidado redobrado com esse daqui tá bom se você for novo no canal aí não foi inscrito no canal ainda se inscreve deixa seu curtir aí deixa seu comentário compartilha com seus amigos tá bom vamos ao vídeo depois de fazer a colheita gente dessa nossa mamona aqui a gente vai retirar do da penca né essa penca aqui a gente vai começar a retirar ele vamos retirar ele todo pra gente poder secar ele eu vou secar ele ao sol a vagne mas aqui não tá fazendo sol tá chovendo direto deixa secar na sombra ele vai murchar e vai ficar sequinho o bom é você colher ele verde não colher ele seco não colher ele verde e deixar murchar e secar aí na na sua casa entendeu se tiver dando sol você bota bota em algum tabuleiro em algum prato alguma coisa assim em algum recipiente e deixa no sol vai virando ele de vez em quando que que ele vai murchar e vai secar rapidamente se tiver com sol 34 dias é o suficiente se não tiver sol uma semana aí ele vai tá vai tá pronto pra pra você fazer o restante do processo aqui esse daqui ó já veio do pé assim mas não é interessante você retirar ele verde deixar ele murchar deixar ele murchar fora do pé não no pé não entendeu eu vou retirar esse daqui e vou trazer um aqui aqui que eu já tenho seco que já 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 tá seco que a gente vai fazer o próximo processo tá bom e agora que eu já tô com ele aqui praticamente seco não tá totalmente seco não ele tá bem murcho e alguns estão tão bem secos entendeu não precisa tá totalmente totalmente sequinho não agora a gente vai fazer o que a gente vai pegar um tecido pode ser uma camisa velha se você tem na sua casa um martelo pra gente macerar essas sementes que vai colocar aqui e vai macerar vai fechar e vai bater aqui ó vai bater nessas sementes a gente vai retirar um pouco do óleo né que vai sair um pouco do óleo não precisa sair totalmente o óleo não tá bom gente a gente vai macerar até elas ficarem totalmente quebradas ó já começou a quebrar as sementes vocês vão quebrar e vou mostrar o ponto que ela vai estar quebrada para vocês vou terminar de quebrar aqui e volto com ela já quebradinha o processo é simples fechou aqui vai quebrando depois vai botando mais e vai quebrando vou voltar com ela aqui já pronta já quebrada para a gente aplicar na planta tá bom fiquei aqui galera uns 5 minutinhos macerando bem essa esse nosso adubo aqui nossa torta de mamona e olha como ele ficou ficou assim ó acho que tá dando para vocês verem bem ficou bem triturado ó bem triturado lembrando gente isso aqui é um produto tóxico e muito forte por isso deixa longe de criança e longe dos seus animais tá bom aqui eu vou aplicar dentro de uma estufa então não tem muito problema mas se você tem gato em casa cachorro cuidado por causa disso daqui é venenoso tá bom gente a gente assim tocar não tem muito problema não mas para alimentação se algum animal comer pode fazer muito mal ao seu bichinho tá bom não sei se vai matar mas pode intoxicar o seu bichinho tá bom então vamos evitar aí quem tem animal em casa criança toma muito cuidado é essa daqui é muito mais poderosa e muito mais forte do que aquela que você compra então então ela é muito mais concentrada essa torta de mamona aqui mas suas plantas vão adorar isso daqui é rico em nitrogênio o nutriente que a planta mais precisa mas contém potássio fósforo micro e macro nutrientes é um adubo de 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 lenta absorção então ele vai liberando nutrientes lentamente na sua planta um excelente adubo gente então se você tiver condições de arrumar mamona faz esse adubo que suas plantas vão adorar agora a gente vai pegar um pote um potezinho fechado vai deixar por 24 horas antes da aplicação no dia que você macerou você vai botar dentro de um pote vai guardar no pote que tenha tampa tampadinho não tem prazo de validade esse que a gente faz aqui não tem prazo de validade tá bom gente é o ideal é você ir utilizando mas tipo ficou um ano guardado tampadinho direitinho você pode utilizar normal tá bom então vou deixar esperar no mínimo 24 horas pra poder fazer a utilização depois que você macerou deixa 24 horas aqui no pote e depois a gente volta fazendo a aplicação tá bom 24 horas aqui se passaram pessoal a gente agora vai fazer a aplicação dessa nossa torta de mamona olha como é que ela ficou a gente vai aplicar aqui no nosso pé de pepino aqui tá bonita ali já tá até soltando fruto tinha uma lagartinha aqui ó já botei veneno pra ela já acabei com ela aí tá florindo tá bonito nosso pé de pepino a aplicação a gente vai fazer esse vaso aqui deve ter mais ou menos uns 30 litros a cada 30 litros cada 25, 30 litros vocês vão colocar uma colher de sopa vão cavar longe do pé o pé é lá vocês vão cavar longe um pouquinho do pé e vão colocar uma colher uma colher suficiente pra 25, 30 litros tá bom se for 60 litros vocês vão botar mais e assim por diante cada 30 litros uma colher vamos tapar aqui vamos colocar nesse outro aqui também esse outro aqui que já tá soltando soltando pepinos vou pegar mais uma mais uma colherzinha aqui colher bem cheia bem generosa longe do pézinho tá não gente se vocês colocarem em excesso daqui é muito poderoso isso daqui vai matar sua planta se for em excesso aqui outro frutinho aqui tá bem bonito nosso pé de pepino aqui então é isso aí galera expliquei aí passo a passo espero que vocês tenham entendido faça na sua casa se você tiver oportunidade muito bom esse adubo e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se não for inscrito no canal se inscreve deixa seu comentário aí deixa seu gostei breve a gente vai colher esse pepino aqui junto tá bom então deixe seu comentário aí deixe seu joinha se inscreve no canal tá bom compartilha com seus amigos fiquem com Deus um abraço e até o próximo vídeo valeu